Olha aí, vamos falar sobre um assunto que pode muitas vezes ser incômodo para as pessoas e muitas vezes as pessoas nem sabem que tem, mau hálito. É um negócio sério, sim. Doutora Liana, vamos começar com o conceito básico. Tem gente que, a Tônia acabou de perguntar, mas mau hálito não é problema de estômago? Então vamos dizer o que é mito e o que é verdade. Por que o mau hálito acontece? Bom, na verdade, o grande mito do mau hálito é que ele é causado pelo estômago. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que é a halitose. A halitose é o mau hálito, o vulgo mau hálito, que todas as pessoas sabem bem o que é, principalmente na pele. É uma coisa que pode trazer graves problemas sociais para o indivíduo que a possui, problemas no trabalho, problemas de relacionamento. Então existem alguns tipos de halitose bem grave, que as pessoas normalmente não conseguem nem se aproximar do indivíduo que tem. E o problema está na boca. É, 90% dos casos está na boca. Então o grande mito realmente que tem que ser derrubado é que por muito tempo acreditou-se que a halitose é causada por outros problemas, principalmente problemas no estômago. E hoje se sabe que 90% dos casos de halitose está na boca. Apenas 10% estão relacionados a problemas que não são intraorais. Agora, doutora Liana, é problema relacionado especialmente à higiene da boca? Também, também, né? Então vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue separar direitinho. Então nesses casos em que 10% que eu falei que são casos que não estão na boca, então estão relacionados principalmente a problemas respiratórios, como sinusites crônicas, pacientes diabéticos que possuem o alito cetônico, pacientes com problemas hepáticos, problemas renais. Então você veja que eu não falei de problemas gástricos, né? Porque realmente não está relacionado na literatura que problemas de estômago cause halitose. E muito hoje tem se pesquisado acerca disso. Então nesses casos de fatores extraorais estão mais relacionados a esses problemas que eu falei. Nos casos intraorais, que 90% dos casos estão englobados aí, a gente vai ter os problemas periodontais, que são os problemas de gengívia, gengivite. Aí nesse caso, muitas vezes relacionada a uma higiene correta, a gente vai ter problemas relacionados com cáries. Então indivíduos que são portadores de grandes cáries e extensões de cáries, então tem o acúmulo de alimentos nos dentes, que isso também vai provocar o mau hálito. Mas a grande maioria mesmo está associada ao que a gente chama de hipossalivação ou xerostomia, que é uma diminuição no fluxo salivar, que pode acontecer por vários motivos, né? E também por uma questão de higiene da língua. Então a gente tem uma língua saburréia, então a gente tem uma massinha esbranquiçada na língua. Quando a gente não higieniza corretamente a língua, esses depósitos de placa na língua vão causar, em geral, mau hálito. Então vamos ao ponto de vista prático. A senhora trouxe aqui, por exemplo, um limpador de língua. É, um raspador de língua, que pode ser esse, a gente pode utilizar a escova. Então a principal coisa da hálito é a gente identificar o que é que está causando. Então nessa identificação da causa, a gente vai ter exames que podem ser feitos. Tanto exames que você pode, o observador, no caso o dentista, sentir e medir esse hálito. A gente vai ter um aparelho também que é o Alimeter, que é um aparelho que mede esses compostos sulfurados voláteis que são os causadores do mau hálito, né? Quer dizer, no consultório tem condições de saber a origem do problema. Você tem como identificar, sim. A primeira coisa é identificar a origem. A senhora trouxe outros objetos aqui que a gente pode falar também sobre a questão da higiene. Isso, podemos sim. Então, no caso do raspador de língua, a gente vai usar, sempre que a gente for higienizar a língua, como eu já falei, a gente pode usar o raspador, que tem esse, tem outros modelos. Podemos usar também a própria escova, sendo que a escova, a gente tem pesquisas que demonstram que o raspador é mais eficiente. Então a gente vai passar na língua, na região da língua. Nós não temos uma língua aqui. Nós não temos uma língua aqui, mas a gente pode simular, né? Então raspando da região posterior da língua, de trás para frente, puxando. E você vai ver que vai vir aquela massa de saburra, que é aquela massa esbrançada. E você faz o quê? De manhã, de noite, antes de dormir, duas vezes por dia? Normalmente, pelo menos, no mínimo, quer dizer, a gente deve escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia, né? E numa dessas escovações, a gente faz... Pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez a gente faz uma correta higiene. De preferência à noite, porque à noite quando a gente dorme, inclusive a gente tem a halitose fisiológica, que ela acontece de manhã, que não é patológica, justamente porque de noite a gente diminui o fluxo salivar e essa massa de saburra se acumula com mais facilidade. A gente tem aqui a escova, que a doutora trouxe só para ilustrar também. Você sabe que é escovação, né? Pelo menos três vezes por dia, depois das refeições principalmente, né, doutora? Isso. E o fio dental, que é indispensável, né? É, com certeza. Especialmente, e a higiene também é muito importante para quem usa aparelho ortodôntico, né? Que já tem a dificuldade de fazer a limpeza. Isso. Bom, está aqui algumas perguntas, sinusite causa mal hálito, a doutora já respondeu aqui que sim. Sim, sinusite crônico. A Rosa tem um filho de 13 anos, já fez tudo, mas o mal hálito dele continua. Melhor fazer o exame, né, doutora? É, exatamente. Precisa a gente identificar o que é que está causando essa halitose para que possa ser focado o problema específico, né? Como eu já falei, a gente tem N causas, mas o correto mesmo é identificar essa causa para que possa ser tratada. A halitose não é uma doença, é importante que seja dito, não é, é um sintoma de que algo não está bem. Então, identificando o que é que está causando a halitose, a gente pode chegar no sucesso do tratamento. Muito obrigada, então, pelas dicas, doutora Eliana Lima, que é dentista, então, para você aí já saber que não tem nada a ver com problema estomacal, muito pelo contrário, é a última das últimas, as últimas das coisas que podem acontecer. E, a partir dessas dicas, procurar um especialista para tentar se livrar desse problema, que é um problema grave, porque restringe socialmente muito a pessoa. Muito obrigada, doutora Eliana. Obrigada. Bom dia.